O Portable é uma empresa de TI focada em desenvolvimento de software para gestão pública. Temos atualmente dois produtos principais na empresa, para gestão pública escolar e gestão de assistência social. Atualmente a gente tem um portfólio de em torno de 50 prefeituras, 80% delas focadas na gestão escolar e o outro percentual na assistência social. Existem alguns outros projetos complementares dentro da empresa, mas esses são os dois produtos principais. Bom, a questão da seleção de SARA foi importante naquele momento da fundação da empresa por questão de conveniência realmente da residência minha e do meu sócio aqui em SARA, mas também pela questão de custos, para manter um escritório, uma sala comercial em uma cidade, existem custos. E isso nós levamos em consideração no momento de fundação da empresa. E também em SARA é um município com bastante ascensão, com boa localização, faço acesso aos municípios da região, a rodovia, que então facilita o atendimento a nossos clientes aqui no sul de Santa Catarina e também do Estado e fora do Estado.